Olá estudantes da segunda série, eu sou a professora Ilana aqui do Centro de Mídias. Nós estamos aí continuando nossa atividade 4 sobre educação financeira sustentável, o nome da nossa UC, o nome do nosso componente é a educação financeira em conexão. Nós estamos caminhando aí para a atividade 5 e o encerramento dessa UC1. Vamos lá então para o nosso resuminho. Então a gente tem aí o aprofundamento é a matemática conectada, a nossa UC, deixa eu só tirar da borrachinha, a nossa UC aí, como vocês chamam na escola, é a educação financeira sustentável e o nosso componente curricular aí, educação financeira em conexão. Lembrando que essa UC, ela tem 4 componentes curriculares aí, e aí na escola de vocês pode ser o mesmo professor ou professores diferentes. No Centro de Mídias somos todos professores diferentes. Então retomando aí a aula passada, nós falamos de renda fixa e renda variável. Qual o seu perfil de investidor? Você é um investidor? O que seria aí? Poupança é ou não é um investimento? Nós falamos bastante aí sobre isso, como investir aí, desde pouquinho até bastante. E hoje eu vou dar uma retomada aí dos 3 perfis de investidor, os mais comuns aí, a nomenclatura aí que as instituições financeiras usam. E depois eu vou falar um pouco de renda fixa e renda variável, e vou apresentar para vocês dois simuladores, um simulador de investimento, de capital futuro, e um simulador aí de poupança para apresentar o que consta aí no material de vocês. É que por hoje é o professor que tem esse material, vocês ainda não receberam esse material. Vamos lá, então a gente está aí na atividade 4 do desenvolvimento. Então a atividade 4, ela é dividida em 3 etapas, como todas as outras, né? Introdução, desenvolvimento e sistematização. Nós estamos aqui no desenvolvimento, e aí a próxima aula a gente já chega na sistematização. E aí vem a atividade 5, também dividida em 3 etapas, como todas as outras, introdução, desenvolvimento e sistematização. Lembrando aí que essa atividade 4, nós estamos falando de investimento. Como investir, como guardar dinheiro, e o que é renda fixa e o que é renda variável, e os perfis aí, os perfis de investidores. Será que a gente é um investidor? Será que a gente consegue investir? A gente é mais conservador ou a gente é mais arrojado? Vou colocar essas nomenclaturas aí para vocês, para a gente poder se familiarizar aí com as nomenclaturas dos 3 tipos de investidor, como é colocado aí nas instituições financeiras, nas corretoras. Então eu vou apagar aqui, e vou colocar aí os 3 tipos de investidor. Estou aí com uma colinha para não passar errado. Então a gente tem o primeiro investidor, é aquele investidor mais conservador. O primeiro aí é o conservador. O conservador. A gente tem aí o segundo, que é o moderado. O moderado. E o terceiro, que é o arrojado. Vou tentar escrever aí rapidamente o que é cada um para vocês. Então, no mercado financeiro, o conservador, ele privilegia... Privilegia a segurança. Como diz o nome, né? Conservador. Ele privilegia a segurança e faz todo o possível. E faz todo o possível. Opa! Ele faz todo o possível, ficou rocível aí. Para não ter risco. Não tem risco. O moderado, posso dizer até que seja aí o... Que é a maioria, o moderado procura um equilíbrio. Opa! Procura um equilíbrio. O moderado, então, procura um equilíbrio entre a segurança. Entre a segurança e o risco. Será que isso é fácil achar aí? A segurança e a rentabilidade. E a rentabilidade. E está disposto a correr um certo risco. E está... Espero não pegar aí a menina ou alguém intérprete de Libras. E está disposto... 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 A correr um certo risco. Já o arrojado... A correr um certo risco. E o arrojado, será que vocês sabem qual que é? O arrojado... Então, a gente tem aí o conservador, o moderado e o arrojado. O arrojado eu vou ler aí, porque não dá para escrever. O arrojado, ele privilegia a rentabilidade e é capaz de correr grandes riscos para que seu investimento renda o máximo possível. Será que a gente consegue aí investir sem perder? Será que esse risco a gente consegue assumir? Qual o tamanho desse risco a gente consegue assumir? E aí eu gostaria que vocês pensassem aí. Qual tipo de perfil eu tenho? O moderado, o arrojado ou o conservador? No começo aí de um investimento, talvez a gente seja um pouco conservador. E aí depois que a gente vai ganhando confiança, a gente vai mudando aí de perfil. Por hora aí... Mas eu gostaria que vocês se questionassem e pensassem aí, contribuíssem aí com a opinião aí dos seus colegas e falassem Será que eu sou moderado? Será que eu sou... Tem alguns simuladores aí na internet, se vocês forem curiosos, tem alguns simuladores que colocam aí o tipo de perfil que você tem. Um formuláriozinho que você responde e aí aparece qual o seu tipo de perfil. Eu acho bem bacana, é legal vocês saberem o tipo de perfil de vocês. E o risco, se você quiser, né, tiver uma rentabilidade maior, o risco também é maior. Então tá aí os três tipos de perfil que eu gostaria de falar hoje. Agora eu vou falar a diferença de renda fixa e renda variável. Lembrando aí que na última aula nós falamos aí sobre um vídeo que o professor lá da Bolsa de Valores, da B3, B3 Educação, ele explicou pra nós aí a diferença de renda fixa e renda variável. Será que você se lembra? Será que você sabe aí o que é? O que é mais rentável aí, renda fixa ou renda variável? Qual que é o tipo? E o que não é investimento? Então tá aí a tabela. Passar pra vocês, então, o objetivo dessa atividade, né, então, só voltando da atividade 4. Da atividade 4, nós vamos pesquisar sobre o investimento. E agora eu já passei uma pra vocês pesquisarem o perfil investidor. Pesquisar o perfil investidor aí de vocês. Qual tipo de investidor você é? Lembrando que tem três tipos de investidor. O conservador, o moderado e o arrojado. Vai ter instituições financeiras que tem até quatro, eu tava conversando agora antes de entrar nessa aula com o professor Osmar, e ele falou que o banco dele ainda tem quatro tipos de investidor. Mas a maioria das instituições considera apenas esses três o conservador, o moderado e o arrojado. Pesquisem aí se vocês quiserem falar comigo aí. Ó, professora, coloquei, me procura nas redes sociais, nos canais aqui do Centro de Mídias, que eu vou estar respondendo a vocês. Então tá aí o objetivo é pesquisar sobre investimento. Você investe, você costuma guardar dinheiro, você coloca debaixo do colchão, você põe na poupança. Que tipo de investimento você faz? Você sabe aí a diferença de renda fixa, renda variável e o que não são considerados investimentos. Então, primeiro vamos os que não são considerados investimentos e até nós equivocadamente pensamos que é o investimento, que é a conta poupança, que ela não é um investimento. A casa própria, o carro particular, o financiamento e o consórcio não são investimento. E aí, falando em investimento, falando em investimento, a gente tem aí duas colunas, uma verde e uma roxinha, onde a roxinha tá falando de renda fixa e a verde aí tá falando de renda variável. Essas duas colunas, elas vão falar aí dos tipos de renda. O tesouro direto e a taxa selic, o CDB, o LC, o LCI e o LCA, o CRI e o CRA e o debêntures. Essas são exemplos aí de renda fixa. Renda fixa. E agora de renda variável, quais são os tipos aí? Renda variável são ações, ETFs, FI, FIA, FM, commodities e contrato futuro, entre outros. Aí a gente tem aí alguns, criptomoeda também é renda variável, que tá super, os bitcoins aí estão super agora em alta em 2022, quando essa aula tá passando. O que mais? Deixa eu ver aqui, tem ações, eu tenho aqui anotadinho o que tem mais de renda variável, que eu já passamos nessas aulas. Tem o câmbio, tem os robôs agora hoje em dia, tem os robôs que são investidores, eles também têm uma grande parcela, é super atual agora em 2022, os robôs investidores, a criptomoeda, tem o COI também, que são os atuais aí da renda variável. Eu vou ver se tem aí uma telinha em branco, deixa eu pegar aqui, pra gente, deixa eu ver se eu lembro como faz, não lembro. Uns três pontinhos, tela, tela em branco. Eu vou colocar aí pra vocês então, a diferença de renda fixa e renda variável, antes de apresentar os dois simuladores, pra vocês. A renda fixa tem um retorno financeiro previsto. Tem um retorno financeiro previsto. E a variável, por sua vez, e a variável, ele consegue prever a rentabilidade antes de... Isso daí é a fixa, peraí, vou apagar aqui pra escrever mais um pouquinho. Aqui ele consegue prever a rentabilidade antes. Na renda fixa, ele consegue prever a rentabilidade. Já na variável, não consegue rentabilidade. Na variável, ele não consegue prever a rentabilidade. Não consegue, devido aos mercados financeiros. Não consegue prever a rentabilidade. E quer mais? Deixa eu ver aqui. E também, na renda fixa, o retorno financeiro não é previsto. Não é previsto o retorno financeiro. Óbvio que ele vai ter, mas ele não é colocado aqui como essa previsto. Não é previsto o retorno financeiro. Então, aí a diferença de renda fixa e renda variável. A gente já falou isso em bastante aula, aí falamos a diferença. Apresentamos alguns blogueiros, alguns influenciadores, que falam muito bem sobre esses dois modelos de investimento, de renda fixa e renda variável. São os mais comuns aí no nosso país. Eu vou mostrar pra vocês, então, vou pedir pro nosso diretor colocar aí a projeção de dois simuladores que nós vamos fazer. Eu vou colocar de um, que é o simulador do Banco Central. Vou apresentar a plataforma pra vocês e depois a gente vai pro simulador, que é uma calculadora. E, por fim, a gente vai fazer aí de um que não é investimento. Um simulador aí que é da poupança, que não é considerado aí um investimento. Vamos, então, pedir pra ele colocar aí a nossa telinha. A plataforma do Banco Central. Calculadora do Cidadão, chama. Acho que sou eu que vou pôr, então. Tudo certo, será? Acho que tá tudo certo. Tudo certo, ok. Então, vamos lá. Então, chama a calculadora do Cidadão. Espera aí que todos estejam vendo. É um aplicativo gratuito. Ele tá nas duas grandes redes aí de celular. Banco Central do Brasil, essa é a carinha. Calculadora do Cidadão, Banco Central do Brasil. E esse é o link, caso você não queira baixar aí esse aplicativo. É um aplicativo aí gratuito que você pode baixar. Então, a calculadora do Cidadão é um aplicativo que simula operações do cotidiano financeiro a partir de informações fornecidas pelo usuário. O cálculo deve ser considerado apenas uma referência para situações reais e não são valores aí oficiais. Óbvio que quando você for aí numa instituição financeira pode fechar o seu contrato, pode ser que esses valores alteram. Mas aí a gente tem uma previsão, uma simulação nessa calculadora. Então, a gente tem aqui, ó, um porquinho com cifrão, aplicação com depósitos regulares, é a situação de aplicação mensal e de mesmo valor, considerando uma determinada taxa de juros, obtendo o valor final do número de meses. Então, a gente tá lá com a mesma taxa de juros e a gente vai aplicar sempre o mesmo valor. Então, se eu tenho aí 10 reais ou 20 reais para aplicar todo mês, lembrando que não importa o valor, o que importa é a disciplina, né? Você ter essa disciplina de aplicar e guardar esse dinheiro. Por hora, quanto maior o valor, óbvio a gente vai ter mais no final. Mas se a gente começar a pelo menos guardar um real ou dois reais, já é interessante aí para a gente ter essa disciplina de guardar o dinheiro, bem importante. Então, essa aplicação aí com depósitos, eu vou passar de um por um se der tempo, senão eu convido vocês a entrar, mas eu vou apresentar a plataforma inteira para vocês. Então, a aplicação com depósitos regulares é o primeiro aqui, um porquinho com cifrão, o financiamento com prestações fixas. Então, além de investimento nessa calculadora, a gente também pode pegar e emprestar um financiamento. São os pagamentos mensais e de mesmo valor, considerando certa taxa de juros, liquidando a um valor financiado após o número de meses. Tem também o valor futuro de capital, é a situação que o valor atual é projetado no futuro, considerando uma certa taxa de juros, obtendo o fim aí do número de meses. Esse a gente tem um menininho com um cifrão e uma flechinha voltada para cima, indicando esse aplicativo. E a correção de valores, o sticker aí, a figurinha, é um gráfico também com umas barrinhas elevadas, tudo para cima. Atualize uma quantia usando a remuneração da poupança, o índice de inflação, a taxa Selic, e entre outras possibilidades. Eu convido vocês a entrarem em cada um desses links, eu vou mostrar para vocês. Então, vou dar uma lidinha aqui. Aqui, então, a calculadora do cidadão não tem por objetivo aferir os cálculos realizados pelas instituições financeiras nas contratações de suas operações, de suas operações de crédito, uma vez que outros custos não considerados na simulação podem estar envolvidos nas operações, tais como seguro e outros encargos operacionais fiscais não considerados aí pela calculadora. O Banco Central do Brasil não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos decorrentes a eventuais atrasos ou irresponsabilidades de serviço e telecomunicação, interrupções, falhas e imprecisões, bem como pelo uso inadequado das informações oferecidas. Eu estou lendo tudo porque é muito importante quando vocês conhecerem aí qualquer tipo de plataforma, qualquer tipo de site, vocês lerem tudo e não só bater o olho e falar ah, já sei, é melhor ler e quanto mais a propriedade a gente tiver, melhor. Então, a gente precisa ler nos mínimos detalhes. Então, eu estou lendo aqui rapidamente, eu já fiz essa leitura algumas vezes, mas vocês quando forem ler, leiam aí com bastante concentração, com bastante calma, não precisam ler rápido para vocês entenderem tudo que vocês vão clicar aí nos próximos para depois não sair, não ter algum problema aí no futuro. Aí tem as perguntas e respostas sobre a calculadora. Eu não vou clicar, mas aí deixo para a curiosidade de vocês. Vocês clicam e aí vocês vão ver aí quais são as perguntas e as respostas. Então, tem aqui o valor futuro do capital, que é o que a gente está falando aí sobre investimento. Eu vou entrar nesse, já está até com a abinha aberta aqui. Então, o valor futuro de um capital, você clica, vai aparecer essa telinha aqui. Então, a gente pode clicar aqui, calculadora do cidadão, aí o valor futuro é a aplicação com depósitos regulares, os quatro stickers que tem, aplicação com depósito regular, financiamento com prestações fixas, valor futuro de um capital e correção de valores. Depois, a gente tem o ajuda, é o geral e o sobre a calculadora. E aí a gente tem esses três, esses três linkzinhos que estão aqui apresentando o início, calculadora do cidadão e o valor futuro do capital, que é esse que eu entrei. E embaixo, a gente tem exemplos de cálculos. Então, eu vou ler os exemplos antes de eu começar a ir a simular. Então, o cálculo, número de meses. Um cidadão está planejando comprar um bem no valor de R$ 449,70. Para isso, ele deposita a quantia de R$ 350,00 em uma caderneta de poupança. Sabendo que o rendimento é de 1,05 ao mês, em quanto tempo terá o dinheiro suficiente para comprar esse bem? Então, está aí. Aí ele faz aí a simulação. Você coloca a taxa de juros, o capital atual, o valor obtido e quantos meses. Aqui na calculadora, o mês a gente deixaria em branco. Então, se você tem aí a taxa de juros, o capital futuro e o capital atual, quanto você quer ganhar, você consegue descobrir aí em quantos meses. você também consegue descobrir a taxa de juros, se você tiver as outras informações. Então, um cidadão emprestou uma quantia de R$ 800,00 em seis meses. E aí, a pessoa devolveu R$ 950,00. Quanto ele cobrou de juros? Então, eu emprestei R$ 800,00, a pessoa me devolveu R$ 950,00, depois aí de seis meses. Quanto foi esses juros? A calculadora consegue calcular isso para a gente. É só deixar os juros em branco e dar um calcular. E o cálculo do capital atual, o cidadão pretende adquirir um bem daqui a sete meses no valor de R$ 2.500,00. Quanto terá que depositar? Sabendo que o rendimento é de R$ 1,5 ao mês. Então, aí ele deixa o valor que ele vai depositar em branco e dá um calcular. E o último, o cálculo do valor obtido final. Um cidadão recebe um abono salarial no valor de R$ 500,00, resolveu depositá-lo na caderneta de poupança. Quanto obterá num prazo de 11 meses, sabendo que o rendimento é R$ 0,88 ao mês. Então, a gente coloca assim, o número de meses 11, a taxa R$ 0,88, o capital atual é R$ 500,00. Quanto será que ele vai ter no final? Vou fazer essa simulação aí pra vocês. Primeiro eu vou fazer, então, em 12 meses, eu vou colocar aí a taxa de 1,05, o capital atual de R$ 1.000,00. Quanto eu vou receber aí se eu deixar esse dinheiro guardado durante 12 meses aí nessa taxa de juros de R$ 1.005,00? Opa, R$ 1.133,54. R$ 1.133,54. Óbvio que aí eu acho que todo mundo já sabe, se a taxa de juros aumenta, é óbvio que o valor final obtido aumenta, eu só vou simular pra vocês verem. Então, olha, 1,05, eu vou pôr 2,5%, aí vocês vão ver como esse valor, ele aumenta, por isso que é muito importante a gente saber a taxa de juros dos nossos investimentos quando a gente guarda dinheiro. Ué, peraí. Então, em 12 meses, 2,5, o valor de R$ 1.000,00. R$ 1.344,00, óbvio que vai aumentando aí conforme a taxa de juros maior, eu vou colocar aí, se a gente colocar uma taxa de juros, mas aí também foge muito do que é, de 5%, uma taxa de juros aí de 5%, vamos ver quanto aí a gente recebe tendo esses R$ 1.000,00 guardado em 12 meses. R$ 1.795,00 é a nossa, é o que a gente vai ter aí, então conforme maior a taxa de juros, mais a gente tem. Se a gente quiser saber o número de meses, a gente pode simular exatamente o que tá aqui, ó. Então, compraram bem no valor de R$ 449,00. Então, a gente tem aí, ó, o final R$ 449,70,00, se eu não me engano. Aqui foi R$ 350,00, deixa eu ver se foi mesmo, R$ 350,00. R$ 350,00, tô nessa coluna aqui, a 1,05%, e ele quer saber o número de meses, 1,05%, 1,05%, 1,05%, ele quer saber o número de meses, tá aí, em 24 meses, aí ele vai ter R$ 449,70,00. É muito interessante essa plataforma, eu acho que vocês devem simular bastante números aí. E temos também, no próximo slide, se você tiver pego no repositório, a gente tem a plataforma da poupança, que tá aqui, ó. É essa carinha, o simulador de poupança, a rentabilidade anual aí, da poupança nos últimos oito anos, foi 5,95%, lembrando que é o ano, ela equivale a 0,48% ao mês, por isso aí que ela é bem conservadora, e a taxa de juros é quase nada. Neste site é interessante, porque aparece aí, o gráfico de barras. E o gráfico, ele é muito interessante na hora da gente fazer a leitura visual dos dados. Eu vou colocar, então, um valor, vou simular aqui, ó. Vou colocar que a gente pode depositar, vamos começar com 100 reais, opa, com 100 reais, mas, todo mês, eu vou guardar 20 reais, até acabar meu ensino médio, então, dois anos. É um ano e meio, na verdade, mas eu não tenho como colocar aqui, um ano e meio, eu vou colocar dois anos, e aí, quando vocês terminarem o ensino médio, se vocês guardarem 20 reais por mês, e der um depósito aí, inicial de 100, vamos ver com quanto vocês vão terminar aí, no final de 2023, terminando o ensino médio, óbvio que se ninguém reprovar aí, vocês vão terminar aí com, nessa poupança, com 619,87, um ganho aí de 40 reais, 39,87, lembrando que isso é só os juros, o banco que trabalha com esse valor, e não pode sacar e nem tirar nada, e tem que ser bem rigoroso e disciplinado, na hora de fazer esse depósito. Então, o depósito inicial de 100, se a gente guardar aí, 20 reais por mês, em dois anos, a gente vai ter 619,87, se a gente colocar na poupança, também convido vocês a mexer nesse simulador, ele é muito interessante, como está no nosso material. Eu queria agradecer a companhia de vocês, não esqueçam de avaliar nossa aula, muito obrigada pela participação, um beijo. Tchau. 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 Tchau.